Vou pagar um zakat, se tiver 85 gramas ou a mais do que 85 gramas. Nós falamos que muitas mulheres, às vezes, ela tem, talvez, chega até mil quilos de ouro, de prata, né? E ela vai usando, né? Colar, pulseira, anéis e tal. Tem duas escolas em relação a isso. A divergência. Há uma escola que fala, o uso da mulher em relação a isso, isso permite que ela não pague o zakat. Por quê? Porque isso daqui já se tornou coisa do uso dela, uso particular. E o uso particular dela, a gente não vai falar para ela, tira todo ano 2,5%, porque isso não está colocado, não está sendo colocado comercializado. Isso vai diminuindo, diminuindo. No final, ela vai chegar e não vai ter mais nada disso, né? Se ela for pagando todo ano os zakat, desse ouro que ela tem, que ela usa, né? Essa é uma das escolas. A outra escola diz que não, ela deve pagar todo ano. Ela vê qual que é o valor do ouro que ela tem, que está acima de 85 gramas. Qual que é o valor disso? O valor disso é 50 mil reais, 30 mil reais, 25 mil reais. Então, você tira todo ano 2,5% e pode pagar em valor ou do próprio ouro mesmo. Aí você tem que levar onde vende o ouro e colocar ali na balança e ver e tal. Geralmente, a pessoa, ela estipula, mais ou menos, eu tenho tal e ela tira a mais para não ficar colocando na balança e levando para lá e para cá. Isso em relação ao zakat. O comércio, como nós falamos também, hoje as irmãs vão falar, mas o que nós temos que ver com o comércio? Vocês ensinam os seus maridos, que são comerciantes, um batom, ódios, não sei o que, cremes e tal. Se esses cremes e essas coisas forem suas, você tem lá um estoque e ele tem a mais do que 2.400 reais e deu um ano que passou aquele estoque e ele não diminuiu. Sempre esteve 2.400 para cima, né? Até um ano, o ano lunar que nós falamos, né? Sempre que a gente fala um ano, é o ano lunar. O que você faz? Aí você vê lá, conta, quanto que eu tenho de estoques aqui, de batom, de cremes, de tal, isso e aquilo, que são seus, que estão sendo comercializados. E você tira 2,5%, entrega para os pobres e necessitados. Então, o comércio em geral. É uma vez só, Cher, daquele estoque, eu tenho esse estoque para venda, eu já paguei o ano passado. Tem muitas pessoas que erram nisso. A pessoa fala, o estoque dos móveis que eu tenho no depósito, eu já paguei o ano passado. Tá, você já pagou o ano passado e esse ano você vai pagar, o ano que vem, Inshallah, você vai pagar e até daqui a 100 anos você vai pagar. Enquanto tiver o estoque, né? Então, o mesmo estoque, o mesmo estoque, tá? Se não descer de 2.400 reais, você sempre vai pagando, todo ano. Não é uma vez só na vida. Não é só uma vez, mas sempre, todo ano você paga no mesmo dinheiro e no mesmo estoque. Tipo, eu tenho 50 mil reais que eu ganhei no ano passado. Tá, deu um ano, um ano, esses 50 mil reais. Eu guardei eles, não precisei deles, você tira 2,5% deles. Você tira 1.250 reais deles. E o ano que vem, continuou. Aqueles 50 mil, somente foi tirado 1.250 que seria o zakat. Então, diminuiu do zakat. Só que continuou, mais um ano. Você tira mais 1.250 reais. Então, todo ano você tira desse mesmo dinheiro. Por que disso? Porque, subhanAllah, o Islam veio para falar para nós que o dinheiro não é para ser guardado. O dinheiro é para ser o quê? Colocado, para ser comercializado. Para você comprar estoque, para você abrir um negócio, para você abrir um comércio, para você fazer qualquer coisa e fazer com que esse dinheiro ganhe. Para não parar o comércio, porque hoje o que mata a questão do financeiro mundial hoje? Ele recua e os países quebram. Por quê? Por causa da usura, do juro. A pessoa tem um milhão. O que ele faz? Eu coloco no banco lá, eu recebo mensalmente X, eu estou vivendo tranquilo, um milhão está garantido lá, o salário mensal está entrando e tal. O sistema, ele fala para você, não, isso daqui é proibido de você guardar dinheiro e colocar o dinheiro em usuras. Guardar, tudo bem, se é guardado, o problema é seu. Só que você está tirando o zakat, de repente ele vai acabar. Está a colocar nos juros, também nos juros é proibido, não pode. A poupança, tal, não sei o quê, tudo isso é proibido. O que eu faço, então? Abro um comércio. Vejo uma pessoa que sabe comercializar e faça com ela o comércio. O importante é que o dinheiro seja trabalhado em cima, que o dinheiro seja ativo na comunidade e na sociedade para que isso dê emprego, para que as pessoas todas usem o dinheiro um do outro, de uma forma ou de outra. E todos eles vão ganhando. Porque todos nós iremos ganhar se cada um de nós der o quê? Aquilo que ele tem para abrir um comércio, para ajudar o fulano, para tirar o zakat, para tirar o maçadafa. Então, o dinheiro é para circular e não para parar. Entenderam? Por isso que o Islam veio para colocar essas questões. Agora, como nós falamos, aquilo que não seja o ouro, ou prata, ou dinheiro, ou algo para ser comercializado, tipo, eu tenho uma casa. A minha casa, ela custa cinco milhões. E tenho três carros na garagem. Todo dia saio com um. E tenho tantas coisas assim de valor dentro da minha casa. Eu pago o zakat disso? Não. Isso você não paga o zakat. Por quê? Porque não é comercializado. O ouro entraria aí também? Não, ouro por quê? O ouro, nós falamos, porque o ouro, ele foi especificado pelo profeta. O ouro deve pagar o zakat. O profeta colocou o quê? O ouro, a prata, o trigo, a tâmara, o gado, também as colheitas que a pessoa faz. Então, aquilo foi estipulado. O profeta já colocou ali as regras. O que sai de zakat? Fora isso, você fala, não. Aí, fora isso, não tem zakat. Porque o profeta, por exemplo, ele colocou em relação a essas questões. Então, essas questões que ele indicou, entre elas, o ouro, a prata, o dinheiro, as tâmaras, aquilo que sai da terra, entendeu? Tipo, o arroz, tipo, o trigo, a cevada, e tudo que é medido em cima dessas questões. Porque isso daí tem uma base grande, né? Em relação ao gado. Tipo, a pessoa, se tiver cinco camelos, ele já tira o zakat. Quatro camelos, não tira o zakat. Agora, tem uma condição aqui. Que esses camelos estejam pastando. E não dentro da sua casa, você dando alimentação. Aí, não tem zakat. A diferença. Agora, eu tenho uma colheta. Eu plantei arroz. Ou plantei trigo. Aquilo que é regado pelo céu, quando chove, tem uma parte do zakat. Aquilo que você rega, aí tem um outro tipo de zakat. É a metade do zakat. Agora, se chegar qualquer coisa. Não. Se chegar, o Rasul, a.s.w., ele disse. Não há menos que cinco. E aí, as pessoas vão me dizer. O que é um zakat? Quantos quilos? Quantos cento e tal? Se a pessoa tiver gado, tipo, 30 gados, 30 vacas, ou bois e tal. Se eles estiverem pastando, elas têm zakat. Se elas não estiverem pastando, estiverem dentro de casa, eu alimentando elas, já não tem zakat. Entenderam? Então, o islam, ele veio, colocou uma facilidade geral em relação aos zakats. E essas regras, elas são estudadas em escolas. Às vezes, a pessoa, tem pessoas que se formam na questão dos zakats. Porque eles estudam os detalhes, cada detalhe dos zakats. Esse porquê que eu não dou zakat, aquele porquê que eu dou zakat, como é que eu dou zakat, se isso tem ou não tem. Tipo, hoje, muitas pessoas falam, eu comprei cinco casas. Para que você comprou elas? Olha, eu gostei delas, não sei, talvez para frente, para não ter dinheiro na mão. Eu comprei essas casas. Então, em lugar de ter o dinheiro, eu comprei casas e deixei ali. Tá, vamos lá. Você vai colocá-las à venda? Eu vou, com certeza, para me ganhar. Então, você vê quanto custa essas casas e paga os zakats. Se eu falar, não, não vou colocar à venda. Aí, o que acontece? Aí, o Islã fala para ele, então, você não paga os zakats. Aí, você pode falar, então, mas a pessoa, ela intencionou, ela falou que não vai pagar os zakats, mas na intenção dela, eu não estou colocando à venda, mas a intenção dela é o quê? Para vender. Porque ela quer vender, só que ela está fugindo dos zakats. Aí, a intenção dela é entre ela e Deus. Você não pode forçar e falar, não, vamos lá, você colocou à venda ou não? E alugar também, você não paga os zakats. Só que, o que você faz? Você tira o aluguel, aquilo que sobrar do aluguel, e der um ano, aí você paga os zakats sobre aquele dinheiro que sobrar. O zakat é fácil. E muitas pessoas falam, Deus, Ele tira da gente e tal. Não, Deus, Ele tira aquilo que é o mínimo. O mínimo, o mínimo, a riqueza que Allah te dá, Ele coloca uma confiança pequena ali, para ver se você vai cumprir com essa confiança ou não. Então, essa confiança é importante que a pessoa saiba que eu devo tirá-la porque isso não é meu. Isso é o dinheiro que Allah colocou ali, e que Ele, para me testar, para ver se eu vou tirar ou deixar. Por isso, tem um hadith do profeta, ele fala, ele fala que não há um dinheiro do zakat que entra no meio do dinheiro e permanece lá, a não ser que ele acaba com esse dinheiro, ele destrói esse dinheiro. Então, a pessoa que não paga o zakat, ele não terá o quê? A bênção de Allah sobre esse dinheiro. O dinheiro dele, no lugar de ir para frente, ele começa a diminuir, a pessoa começa a se preocupar, e talvez Allah dá um pouco a mais para ele, para castigá-lo mais no dia Jesus final. Agora, a pessoa que faz o zakat, a pessoa que faz o zakat, Allah disse no Qur'an, o que Ele falou? Chud, min amuálihim, sadaqa. Sadaqa, que é o zakat? Por que foi chamada de sadaqa? A palavra sadaqa significa, al-alavim, quem sabe o árabe sabe o quê? Sadaqa, minas sadaqa. O que é sadaqa? Veracidade. O que é veracidade? Por que a sadaqa foi chamada de veracidade? Porque Allah testa a pessoa para ver se ele realmente é sadaqa, se ele é verídico mesmo, em falar que ele é muçulmano, e ele sabe que tem os cinco pilares do Islam, e dentre eles, zakat. Então, se ele é sadaqa, se ele é verídico, então ele vai lá e todo ano faz as suas contas, e fala, esse é meu, e esse não é meu. Esse Allah colocou aqui para mim, tirar do meu dinheiro. Então, essa pessoa é sadaqa, essa pessoa é verídica, essa pessoa é muçulmana real. Essa, quando fala que é muçulmano, então ele colocou em prática o Islam dele, aquilo que ele falou. Allah subha'a tal, ele fala, Qud min amu'alihim, tire do dinheiro deles sadaqa. Uma sadaqa, que seria o zakat. Para quê, Allah? Por quê? Tutahiruhum. Tutahiruhum, o que significa a palavra tutahiruhum? Que purifica eles. Purifica o quê? Purifica o dinheiro e purifica a pessoa. Purifica o dinheiro porque esse dinheiro que está sendo colocado aqui, se ele permanecer, ele vai afetar no outro dinheiro, e vai tirar toda a bênção desse dinheiro, e Allah subha'a tal, colocou ali para ver se a pessoa vai, o que ele vai fazer. Então, você tem que tirar. Passou de um ano, ele já começa negativamente a mexer no seu dinheiro, de uma forma negativa. Então, tutahiruhum, vai, purifica o seu dinheiro, tira esses zakat, para que o seu dinheiro seja purificado. E purifica a pessoa também, porque a natureza da pessoa é o quê? Ele ser avaraz, não, eu vou tirar por quê? Por que eu vou tirar mil reais? Se é meu, lugar de eu dar para o fulano, para o pobre e tal, eu que ganhei. Tá, você ganhou, mas Allah subha'a talha que te deu. Quantas pessoas trabalharam e não conseguiram ter esse dinheiro que você conseguiu. E talvez elas trabalharam mais do que você. Hoje tem um ditado aqui que fala, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Tem que trabalhar pouco para ganhar dinheiro, né? Quer dizer que o ganho do dinheiro, isso não significa que a pessoa é inteligente, ele conseguiu trabalhar mais do que o fulano, conseguiu ter acesso mais do que o fulano. Não, Allah determinou para ele uma tal riqueza e ordenou que todos trabalhassem e às vezes todas as pessoas que trabalhassem 100% igual, um vai ser milionário, outro vai ser tal, outro tal, outro vai ser pobre e necessitado, mesmo esses trabalhando igual a esses. Essa decisão é de Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala ele colocou como um teste. O profeta Muhammad sallallahu wa ta'ala ele disse, há pessoas que Allah enriquece elas, porque a pobreza não serve para elas. E se Allah tornasse elas pobres, isso irá afetar na fé delas. Então, a natureza dessa pessoa é ser rica. E Allah colocou uma riqueza na vida dessa pessoa. E ele disse, há pessoas que a natureza dela é ser pobre, e se Allah enriquecer essa pessoa, isso não servirá para ela. Tem pessoas que somente conseguem viver se ele for pobre. Ele vai estar mais próximo de Deus e tal, o outro também vai estar mais próximo de Deus. Isso Allah subhanahu wa ta'ala que sabe. E Deus citou algumas passagens disso no Qur'an. Agora, todos são colocados em teste, seja o rico ou o pobre. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Qur'an, فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ إِذَا مَبْتَلَاهُ O homem, quando Allah subhanahu wa ta'ala, testa ele. وَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele os bens e fez com que ele tivesse o conforto. فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَ Ele vai dizer, اللَّه يَلِي غَسَتَنِمِنَا por isso que ele me deu essas riquezas. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ e quando Deus coloca ele em testa وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَةً e Allah apertar o sustento dele. Não dar o sustento, deixar ele pobre. فَيَقُولُ رَبِّ أَهَنَنُ Ele fala, اللَّه تَ مِهُمِلِيَانُ Aqui está falando o quê? اللَّه غَسَتَنِمِي Aqui ele falou, اللَّه مِهُمِلِيَو اللَّهُ سُبْحَتَنِمِي اللَّهُ سُبْحَتَنِمِي No final do versículo, ele fala o quê? اللَّهُ Não, não é esse entendimento que vocês devem entender. Porque às vezes uma pessoa que é pobre e não tem nada é mais amada por اللَّهُ سُبْحَتَنِمِي do que muitos ricos. Mas por que que اللَّهُ não dá para ele? Porque como o profeta, ele falou, se Deus desse para ele, talvez isso iria afetar negativamente na fé dele. Por isso que اللَّهُ سُبْحَتَنِمِي colocou o quê? As medidas para cada um conforme ele suporta, conforme a fé dele. Então, esses testes nós devemos levar em consideração e saber. Agora, o zakat, é um teste. اللَّهُ سُبْحَتَنِمِي colocou um teste para o rico para ver se ele vai tirar os 2,5% e entregar para o pobre. Porque ali, o que ele fala? Se as pessoas pagassem o zakat, todas as pessoas pagassem o zakat, no mundo, não haveria o necessitado e pobre no mundo. E se houver o necessitado no mundo, saiba que um dos ricos não fez a sua parte de tirar o zakat. Então, tem alguém que não cumpriu com o quê? Com aquilo que Allah SWT ordenou. O certo é o quê? Que se todos colaborassem, cada um colaborasse com a sua parte, não sobraria um pobre nenhum no mundo. hoje temos pobres? Bastante. Qual o motivo? Porque o outro lado não estão cumprindo. Qual a obrigação deles? Se eles estivessem cumprindo, não teria pobres. Isso foi colocado em prática e algumas vezes, sim, foi colocado em prática no ano 99 da hijra, Omar Nabil Aziz, que era o khalifa dos muçulmanos, né? Ele viveu de 99, se tornou khalifa, 99, 101, ele morreu. Dois anos só de khalifa. Dois anos de khalifa. E khalifa do governo, governou todas as partes do mundo. E ele colocou a justiça a ser cumprida quando ele era o khalifa. Todas as pessoas trouxeram o zakat porque tinha o quê? O zakat, ela geralmente é levada para o governo e tem ali o ministério do zakat. O zakat é recolhido e distribuído. Por quem? Pelo governo. Todas as pessoas no tempo dele foram e trouxeram o zakat e colocaram. E ele colocou as pessoas para distribuírem o zakat no mundo islâmico todo. Sabe o mundo islâmico hoje? Todos os países muçulmanos que vocês contam, árabes e não árabes, eram governados por ele. Isso significa metade do mundo hoje, mais ou menos. O zakat saiu para ser distribuído para as pessoas e voltou. A maior parte do zakat voltou para o ministério do zakat. E disseram, ó Amar, não achamos pobres muçulmanos. Todos eles foram enriquecidos. ele disse, voltem e procurem para ver se tem algum dos muçulmanos endividado. Aí eles voltaram, levaram o zakat e foram de casa em casa, em todos os lugares, nas cidades, nas aldeias, nos bairros para perguntar. E voltaram com o zakat e disseram, todas as dívidas foram pagas, não há um muçulmano que tem uma dívida e está sobrando. Ele disse, voltem e vejam aqueles que não são muçulmanos e vivem entre nós, se há algum pobre. Foram e viram os cristãos e judeus e distribuíram, não deixaram nenhum pobre, entregaram para eles e sobrou. Ele falou, voltem e vejam os jovens que querem casar e dei para eles do zakat para que eles casassem. Eles foram lá, voltaram e casaram todos os jovens e aí do zakat sobrou. No final, Omar, quando ele viu que não tinha nada, ninguém, ninguém, dentro do governo dele, nem muçulmanos e não muçulmanos, nenhum pobre, nenhum endividado, nenhum necessitado, ele disse, e sobrou bastante dinheiro, ele disse, peguem e comprem trigo e joguem nos topos das montanhas para que as aves comam e para que ninguém fale um dia que uma ave ela ficou com fome no governo islâmico. Esse é o governo quando a gente aplica o islã. Quando o islã é colocado em prática, acontece isso. As pessoas falam, mas será? Não. Nós tivemos na história essa experiência. É um governo que somente governou dois anos. Não precisou de quatro anos como os nossos governos por aí. E você vê milhões e milhões de pessoas pobres, trilhões e de trilhões arrecadados. Por que esses pobres continuam sendo pobres? Por que uma pessoa tem que estar com fome ainda? Por que uma pessoa tem que estar endividada? Por que uma pessoa tem que estar sem emprego ainda? Se são trilhões e trilhões que são arrecadados. No tempo do Omar não tinha o que nós temos hoje. Imagine se o Omar estivesse no nosso tempo hoje. Eu acho que cada um de nós teria um avião na casa dele. Cada indivíduo acho que possuía além de casa, de tal, cada um teria um avião que... Por que? É o Islã. O Islã ele veio para ampliar, para espalhar a felicidade entre as pessoas e não para tirar a felicidade. Tem muitas pessoas que falam o Islã ele veio para estreitar. Não. O Islã ele veio para te dar tudo o que você necessita. O Islã ele veio para te colocar para você ser a pessoa mais feliz do mundo. Basta aplicar o que? Cinco pilares do Islã. A gente fala dos cinco pilares. Ah, os cinco pilares é fazer a reza, o zakat, o jejum, o hajj e tal, não sei o que. Como se fosse uma coisa assim, básica, são regras e tal e só. A gente fica parado ali, né? Não. Se a gente estudar cada um desses pilares, você vai ver que ele, cada pilar, ele modifica a nossa vida de uma forma que você nem imagina. basta ser aplicado de forma correta. Seja a oração, seja o jejum que a gente está falando, seja o zakat, que hoje nós entramos um pouquinho no zakat. Agora, o que nós queremos falar, o zakat, o zakat, vocês imaginarem, hoje a gente, todo mundo, chega mês de Ramadão e a gente vê lá que temos que zakat para tirar dois mil por cento que antigamente, os grandes sábios, os governos islâmicos, o zakat não era tirado em Ramadão. As pessoas tiravam o zakat bem antes de Ramadão. Chegava lá e fazia as suas contas e tal, dois e meio por cento, esses são os dois e meio por cento, eu entrego para os pobres necessitados, isso é uma obrigação, é um pilar. Está aí o Ramadão. Ramadão, ele fala para mim, não me preocupar com o zakat, com uma obrigação, dentro de uma obrigação, dentro do Ramadão, eu me preocupo mais com o sadaqat, aquilo que é facultativo, aquilo que não sou obrigado a fazer, mas sim, eu quero me aproximar de Allah. Então, além do zakat, ele tira o quê? As caridades. Ramadão, as pessoas tiravam mais o quê? As caridades, a caridade, a quebra de jejum, você leva uma comida para o fulano, leva uma cesta básica, leva um dinheiro para o fulano, um dinheiro para o ciclano, você procura o pobre, aquele que é necessitado, aquele que não chegou, zakat, você dá das caridades e não das obrigações. As obrigações são antes do Ramadão que eles cumpriam. Agora, dentro do Ramadão, a única obrigação que seria zakat al-fatar, zakat al-fatar é uma questão simbólica. E Allah, subhanahu wa ta'ala, ele colocou uma questão simbólica de zakat al-fatar para ser, qual que é o zakat al-fatar, que são um zakat, o que é zakat? zakat, o profeta, o profeta, ele disse que são quatro palmas da mão média, de você tirar uma palma, duas palmas, dessa forma assim, você tira o arroz, por exemplo, que nós temos o arroz hoje, você tira uma palma, duas, duas, três, quatro, que são equivalentes mais ou menos a menos que três quilos de arroz, menos que três quilos de arroz, vocês que são donas de casa, quanto está o quilo de arroz hoje? Cinco reais? quilos ao quilo, quilo, não cinco quilos, o quilo, acho que deve estar entre cinco e sete reais, é isso, vamos supor, sete reais, três quilos, quanto que vale? vinte e um reais, vinte reais, mais ou menos, isso é o arroz, o melhor arroz, sendo que o profeta, o profeta, ele fala, dentre o médio, não precisa ser nem do mais rico, do mais caro, e nem do mais barato, não, o médio, o médio seis reais, ou vamos colocar os sete, vinte reais por pessoa, o que são vinte reais hoje? Não são nada, essa é obrigada, cada pessoa tirar, você tem uma família de cinco pessoas, você tira vinte reais de cada pessoa, isso é o mínimo, né? Agora, esse Zakat, quem que paga? Aqui, esse Zakat, ele veio, eles falam, aqui, todo mundo paga, menos, até os pobres, tá, e se o pobre não tiver os vinte reais, o que que os ulema falam? Eu, se eu tirei os vinte reais, e fui, pra quem que eu vou entregar? Pros pobres, não é? Se o pobre não tinha os vinte reais, agora ele tem, ele tem que tirar, entenderam? Então, pobre e rico, aqui paga o que? Os Zakat, vocês sabem daquela história lá, daquela, diz que numa das igrejas, o pastor ficou lá na coisa, e ele falou assim, todo mundo que entra, tem que pagar, né? E ele fala, quem tem, paga, e quem não tem, tira, aí as pessoas que estão entrando lá, todo mundo vai pagando, né? Quem tem, paga, aí a pessoa tira e paga, né? Quem não tem, tira, todos estão pagando, então, todos têm. Chega uma pessoa e falou, eu não tenho, ele falou, tira, aí ele tirou, ele falou, agora paga. Então, não sobra ninguém, todo mundo vai pagar. No Zakat, el-Fitr, é assim, mesmo no último dia, a pessoa não tem nada, e de repente as pessoas foram lá e deram pra ele, olha, Zakat, el-Fitr, pra você, aí ele tem que tirar o Zakat, el-Fitr, já que ele tem e possui, já um valor de 20 reais, ele tem que tirar e pagar. Por que disso? Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele, nos obrigou a fazermos o jejum, nos obrigou, e não falou pra nós, é aconselhável fazer um jejum, se fosse aconselhável, a maior parte das pessoas não fariam, não iriam sentir o que nós estamos sentindo. Quando obrigou, pra falar, todo mundo tem que sentir o gosto de jejum. É como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando assim, forçadamente vocês devem ser felizes, entrarem no paraíso e sentirem aquilo que é bom. O profeta, ele fala, eu impressiono que há pessoas que irão entrar no paraíso acorrentadas e puxadas, com correntes pro paraíso. Venha pro paraíso. Tem pessoas que não querem. Aí o profeta, ele fala, tem pessoas que você tem que acorrentar e trazer. Não, entra, o fogo lá, não pode, há uma misericórdia do islam, né? Então, o islam, ele fala, o jejum é obrigatório. E se eu não jejuar, você vai ser castigado. Ah, então é o jejum. Tudo bem. Na hora que ele começa a jejuar, ele fala, subhanallah, o jejum que bom, ele me deixa, meu corpo mais leve, os médicos falam, tantos benefícios do jejum. A nossa alma fica mais leve, eu fico mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. A súplica, quando você almoça e janta, é diferente de quando você está de jejum. Quando você almoça e janta, você está lá, Allah, o que você suplicou? Não sei, mas eu supliquei. Tá? Quando você está de jejum com fome, você fala lá, toda palavra você não esquece, você fala de coração, as palavras, elas saem do coração, com a língua, a mente, toda você se envolve com cada palavra que você tira. Por quê? Você está humilde ali, com fome. Essa é a humildade que Allah subhanahu wa ta'ala quer da gente. Essa é a humildade. O zakat também. Eu vejo muitas pessoas que falam, olha, se a pessoa que leva o zakat tiver o mesmo, a mesma satisfação, a mesma felicidade do que eu, que eu dei o zakat, isso já é uma grande coisa. Isso significa o quê? Que a pessoa que dá o zakat, talvez ele fica mais contente do que a pessoa que recebe. A pessoa que paga, somente ele que sabe o gosto do zakat. Quando ele dá e vê aquele necessitado e corre pra lá e corre pra cá, muitas pessoas quando acostumam no zakat, ele sente uma felicidade imensa. Ele fala, subhanallah, alhamdulillah, uma das maiores dádivas de Allah que ele determinou que a gente tivesse o zakat e que a gente pagasse o zakat porque a felicidade que eu sinto ao pagar o zakat não iria sentir em outra coisa. Essa felicidade, Allah subhanahu wa ta'ala, como se ele estivesse falando, eu não quero que essa felicidade ou o gosto dessa felicidade seja tirada do pobre também. que você pague o pobre também zakat al-futr pra você sentir esse mesmo gosto que o rico está sentindo. Imaginar o islam, ele está ao alcance de todos. O islam, ele não deixa uma pessoa ficar distante, de longe, ficar lá. Ah, se eu tivesse, ah, se eu fosse. Não. Todos nós conseguimos ser e todos nós conseguimos fazer de uma forma ou de outra. O islam, ele te coloca regras pra que você seja uma pessoa praticante que coloca em prática, que ajuda, que está lá, que faz, né? Subhanallah. É a religião de Deus. A gente fala. Essa é a religião de Deus. Se fosse dos humanos, teria muitas falhas, né? A religião de Allah subhanahu wa ta'ala não há uma falha nenhuma. Ela é totalmente completa. Ela tem uma, assim, quanto mais você se envolve com ela, mais você será feliz. Bom, hoje a gente fala um pouco a mais assim sobre essas questões, mas é bom pra gente sentir um pouco de gosto da nossa religião, né? O mês de Ramadão, pra finalizar, é o mês do esforço. Não é o mês, agora começa assim, né? Agora vai começar os últimos 15 dias, as pessoas vão começar a recuar, agora começa a sentir a fome, o jejum. Não, a gente tem que se esforçar. Nós temos que se esforçar. O mês de Ramadão, as maiores batalhas, as batalhas que o profeta ganhou, que foram citadas no Coran, foram em Ramadão. Batalha de Badr, foi em Ramadão. Mês de jejum. Fátih Mecca, conquista de Mecca, foi no mês de Ramadão. Depois, o profeta a maior parte das batalhas conquistadas pelos grandes líderes, eles travavam essas batalhas em Ramadão. Por quê? Eles sabem que o mês de Ramadão não é o mês da preguiça, mas sim, é o mês do esforço. É o mês onde Allah te dá mais força, te dá mais fé, ele faz com que você esteja mais ativa, mais ligada com Allah. Então, por isso que nós aqui não temos batalha nenhuma, mas pelo menos a gente deve batalhar em que a gente se esforçar mais na adoração, procurarmos as pessoas necessitadas, correr atrás dessa pessoa, atrás da outra, aquelas que necessitam às vezes de uma palavra, que necessitam às vezes de um conselho, necessitam de uma ajuda, de uma cesta básica, de um dinheiro. É bom a gente se envolver com isso, porque isso faz parte do nosso jejum. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso jejum, aceite todas as nossas boas ações. Salam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi robbil alam.